Água boa para o consumo humano, algo difícil de encontrar em muitas regiões do mundo, como no semiárido do Nordeste Brasileiro. Uma área onde desde 2003, o programa Água Doce do Ministério do Meio Ambiente desenvolve ações para melhorar a vida de muitas famílias. O uso de dessalinizadores para transformar a água salobra retirada do subsolo em água pura é a principal iniciativa. O meio é salino. A salinidade das águas subterrâneas do semiárido decorre das condições geológicas e hidrogeológicas. Então, dependendo da composição química dessas rochas, daí resulta a qualidade da água dos poços. Por isso, 70% dos poços apresentam água salobra e salina. Então, não é para ser um programa de início, meio e fim. A forma que a maioria das comunidades do interior do semiárido tem acesso à água, necessariamente vai ser para o sistema de salização. Em 14 anos, o programa Água Doce já beneficiou mais de 480 pequenas comunidades. A produção diária é de cerca de 1,9 milhão de litros de água com qualidade para o consumo, fornecida a mais de 190 mil pessoas. Ao passar pelo dessalinizador, 30% da água é purificada. E o que sobra é um concentrado salino usado na criação de peixes e na irrigação de plantas, que depois são usadas para a alimentação dos animais. Ela leva água boa para a comunidade beber, leva o peixe para a comunidade se alimentar ou vender como fonte de renda, e é capaz de produzir forragem para os animais se alimentarem. É o ciclo completo. E agora, mesmo que o Nordeste está passando por um ciclo de seca muito grande, então essa está sendo uma oportunidade muito boa de alimentar os animais que não têm o que comer. As ações e experiências do programa Água Doce foram apresentadas a empresários e autoridades internacionais no Congresso Mundial de Reuso e Dessalinização de Água, realizado pela primeira vez na América Latina e considerado o principal evento do setor. Se definiu uma metodologia, uma maneira de fazer, onde a comunidade seja chamada a participar de uma gestão compartilhada. Então esse é um dos grandes desafios do programa, é o envolvimento da comunidade local, tanto na operação dos sistemas, como na gestão, envolvendo também o município e os estados. Vanúzia, Rogério e José, moradores de comunidades atendidas pelo programa Água Doce nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, acompanharam a apresentação. Segundo eles, o programa mudou a vida das populações atendidas. É uma alegria imensa, porque antes de ter a cisterna, o pessoal tomava água de açude, de barreiro, de barragem. E hoje é um privilégio enorme ter água de boa qualidade, próxima à casa. Melhorou a questão hídrica, né? A gente não tinha água realmente para o consumo. E também com criatório de peixes, agregado, como eu falei, também dá uma renda extra para todas as famílias.